E aí rapaziada, tamo aqui hoje pra mostrar já de cara o dia 14 aí, pra encontrar o baú do tesouro pirata, tá ligado? Então é o seguinte rapaziada, vamos lá de cara já clicar pra acessar, começar e GG, beleza? E rapaziada, você que tá acompanhando aqui ainda no dia 13, saiba que eu posto todos os dias, um dia antes, né, o baú do tesouro, fechou? Então no caso amanhã é dia 14, eu tô postando dia 13, se você tá assistindo dia 14 já, saiba que hoje de noite, ou seja, no dia 14 de noite eu vou postar o do dia 15, então fica ligado aí doidão, não perde nada sobre essa atualização aí e let's go, fechou rapaziada? E bom, vamos lá, eu tô bem feliz aqui que a gente tá jogando essa paradinha aqui, tá ligado? Tá sendo muito doido, conto com vocês aí pra estarem e continuam acompanhando, tá bom? E é nóis, fechou rapaziada? Bom, muito obrigado aí a todos que tão dando essa força, tá ligado? Olha aí onde é que a gente tá, meu parceiro Meu parceiro, cê é doido, né, olha só E vamos lá agora pra ver onde é que tá aí o dia 14, rapaziada, eu já sei onde é que fica, você pode descobrir aqui junto comigo acompanhando o vídeo, fechou? E rapaziada, também não se esqueça de uma coisa, link do comentário fixado aí pra quem quiser ganhar umas recompensas, inclusive tem codiguinho lá Codiguinho, 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 tá ligado? Pra quem for me acompanhar aí o negócio, então tem que se inscrever, deixar o like e tudo mais Me siga no meu Instagram pra você conseguir liberar lá no site, tá ligado? E é claro, vai liberar e você vai conseguir ganhar Aí, lembrando que eu tô tentando atualizar o máximo possível pra todo mundo conseguir pegar o codiguinho Codiguinho Aqui o nosso spawn, tá ligado? Enfim, vamos lá aqui assim, rapaziada, vamos esperar aqui, eu acho que a gente já pode pular Já tô vendo daqui onde é que vai ser o local pra você pegar, lembrando, é aqui assim, rapaziada, vamos lá então Vai ser mais ou menos aqui assim o local pra você conseguir pegar aí o baú do tesão, fechou? E pessoal, parece que teve uma atualização aqui no Free Fire, não tenho certeza, mas parece que eles corrigiram aí algumas coisas Vamos ver se corrigiram a seta, rapaziada, eu não sei se corrigiram, mas pra quem não sabe, não lembra A seta tava bugadaça, tá ligado? Tava bugada demais e a gente não conseguia encontrar o nada por causa que a seta não tava funcionando, rapaziada Enfim, vamos lá andar um pouquinho aqui assim, eu não lembro agora pra qual lado exatamente era, tá ligado? Mas vamos dar uma caminhadinha, se eu não me engano era aqui assim Se eu não me engano, né cara, se eu não me engano, mas é porque eu não lembro Fechou? Aqui, rapaziada, boa Então, tá em cima aqui, ó, em cima da... Em cima do asfaltinho aqui, perto de Bull's Eye e... Como é que chama isso? Graveyard do cemitério também, tá ligado? Bom, ele apontou ali, mas eu acho que tá bugado de novo Eu acho que é pra cá, vamos ver se é pra cá Eu acho que é pra cá, tá ligado? Não tenho certeza Hum, rapaz, eu não tenho certeza agora Vamos dar uma olhadinha aqui, tá ligado? Mano, eu acho que é pra cá, rapaziada Eu não tenho certeza, porque tá muito zoado essa parada aqui, tá ligado? Muito zoado mesmo, cara, muito zoado, tá ligado? Triste, 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 triste Mas eu acho que eu entendi mais ou menos pra onde é que fica Se tiver bugado, eu não sei se é só aqui na gringa, tá ligado? Mas se tiver bugado pra você aí também Saiba que é assim que funciona, rapaziada Você tem uma parte... Ah, eu não vou conseguir mostrar aqui assim, né, mano? Vai ser difícil, mas tudo bem Vamos lá, me mata aí, parceiro Vai lá, acerta aí Tem que acertar os tiros, né, meu pai? Não é, papai? Não é, papai? Vai acertar, vai acertar, papai? E, rapaziada, deixa o like aí, me segue lá no meu Instagram Vou liberar codiguinho pra vocês aí, mano Se inscreve no canal, dá uma chance pra gente aí, pessoal Se inscrevendo no canal Ativa o sininho E, é claro, não se esquece de se inscrever no canal Pra gente bater 200 mil inscritos esse ano E, é claro, aguardo vocês aí nos comentários fixados Clicando aí pra ganhar recompensa, fechou? E o cara se foi embora, meu papai Foi embora, papai Que isso? Que isso, papai? Que isso? Vamos ver se eu consigo Achar alguma coisa pra explodir e morrer aqui Pra poder pegar já o... Bom, lembrando que você não pode Ó, você simplesmente não pode Pegar... Ó, vamos explodir um carro aqui, rapaziada Você simplesmente não pode quitar, pessoal Você tem que pegar e jogar até o final, tá ligado? Como assim, é, Jota? Você tem que pegar E não pode morrer Tipo assim, não pode Quitar, tá ligado? Não pode sair da partida Você tem que morrer, de fato Senão você acaba não conseguindo Aí, é... Pegar a recompensa, fechou? Então, no caso Se eu saísse do jogo agora aqui Eu não ia conseguir ganhar a recompensa, fechou? Mas como a gente vai morrer? Mentira, você tá me zoando Vamos lá, agora a gente consegue morrer Nossa, mano, que mentira, velho Que mentira, meu pai Nossa Vamos lá, explode isso aqui, então Explodimos isso aqui Daí a gente consegue quitar, tá ligado? Vamos lá Eu acho que eu consigo agora Morrer É isso aí, galera Então, muito simples E aqui você já vai ver Que a gente conseguiu pegar, olha só Tesouro pirata, fechou? Rapaziada, tudo junto Um abração aí pra vocês E eu fumo Tchau, tchau